Gente, me botar ali a Rastegues Vaz e Maria Policida na área. Olha aqui o que tem aqui, gente. Lá tem coragem. Essa gatinha lindinha foi resgatada porque o cachorro morreu ela. E ela é de rua. Então, viver na rua estava sequinha, sequinha até ali hoje. Agora já está cheirinha, olha. Está com 10 dias. Dez dias que está aqui. E esse? E esse? E eu estou tratando dela com leitinho. Mas é aquele leitinho preparado como se fosse o leite da mãe. Dê duas vezes por dia. E a raçãozinha, ela está comendo. Come um pouquinho ainda, mas está comendo. Gente, ela está para adoção. Alguém se interessa nessa gatinha lindinha? Ela é brava. Ela é... Ela é brava. Ela é brava. Ela é brava. Fugiu? Eu acho feio. Oi. Mais? Vai, vamos. Seis dias que ela está aqui, ela já está bem cheisinha já, viu? Mais seis dias, ela vai estar pronta para adoção. Quem quiser, quem se interessar em ter uma gatinha, gente, eu sou muito negra, assim, quando acostuma com a pessoa, precisa ser indicadinha, né? Mas aí precisa a pessoa que adota, né? Cuidar dela bem e não deixá-la sair na rua. E castrar. E castrar, principalmente, para não ficar aumentando. As minhas aqui, é tudo castrada, né? Mas aqui tem quatro para adoção, viu? Quatro. E duas é fêmeas. Uma não tem nem o que falar, que é fêmea, que já mostra na cara. É de três cores, né? As duas. É, as duas. Não existe gato macho de três cores, viu, gente? Deixa eu pausar.